Menina dos olhos bonitos, cabelos cumpridos, o que aconteceu? Vejo você muito triste, o seu jeito humilde, de quem se perdeu Lembre bem da nossa história, ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu, e aquele beijo doce, fez apaixonar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Menina dos olhos bonitos, cabelos cumpridos, o que aconteceu? Eu vejo você muito triste, o seu jeito humilde, de quem se perdeu Lembre bem da nossa história, ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu, e aquele beijo doce, fez apaixonar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de dinheiro, só pra te amar Skip!